e como conseguir um novo emprego depois dos 40 olá meu nome é Romulo Gutierrez esse é o canal sala de emprego pode não parecer pelo visual mas é o canal sala de emprego eu já tô aqui na minha prancha ó se liga aí no look dando minha voltinha de stand up paddle e aí trouxe meu celular para fazer um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre tarismo vou até tirar meu óculos e de como as pessoas podem conseguir um emprego depois dos 40 anos né está falando com alguém que tem 44 tem bastante experiência na área de recursos humanos colocar meu boné aqui que tá tá bem bem sol mas de forma geral vou dar quatro passos para você tá primeira coisa etarismo etarismo existe etarismo existe né ou seja as empresas muitas vezes elas nos rejeitam sim por causa do fator idade isso não dá para dizer que é mentira tá bom isso é uma verdade mas por outro lado né tem quatro coisinhas que você pode fazer a primeira delas o que que é eu chamo isso de super especialista você tem que ser bom numa área né quando você se torna bom numa área você tem experiências naquela área você tem cursos naquela área e um detalhe mesmo com 40 45 50 você não ficou um profissional obsoleto a tendência é que você conseguiu consiga né mais entrevistas eu não tenho dúvida disso essa é a primeira dica 40 anos de idade não obsoleto especialista numa área o problema é quando a gente chega com 45 50 e a gente atirou para todo lado as coisas podem ficar um pouco mais difícil essa é uma primeira dica que eu vou te dar tá bom a segunda coisa profissionais acima de 45 50 anos na nossa época né digamos assim a gente procurar um novo trabalho a gente era muito analógico então era indicação era o currículo hoje em dia você tem que estar firme no linkedin né o linkedin ela é uma plataforma de busca para os recrutadores então você tem que ter um linkedin muito bem preenchido eu sempre digo que o linkedin ela tem 33 pilares importantes tá o primeiro pilar preenchimento com detalhamento com palavra-chave com tudo que você tiver relacionado à tua área de especialização esse é o primeiro ponto segunda coisa importante eu tô balançando aqui eu tomei o texto aqui não tô gravando vambora orem para que o celular não caia na água mas vamos lá uma segunda coisa importante que que é é o linkedin além de ser bem preenchido ele tem que estar digamos movimentado né a gente não pode esquecer que o linkedin é uma rede social para nós com mais de 40 anos isso é novidade né porque eu tenho que ter uma rede social para procurar emprego por um dado muito simples que 91 por cento dos recrutadores estão dentro da rede linkedin então esse é o motivo pelo qual você deve estar lá bom e o terceiro ponto nesses dois aspectos que eu tô comentando primeiro seres super especialista numa área para você ter um bom linkedin que esse segundo ponto que quer você tem que ter boas conexões conecte pessoas não seus amigos os amigos de família isso aí você deixa lá para o instagram tá bom o que eu falo para você ter boas conexões é com pessoas da área que você quer ingressar quando você tem pessoas da área que você quer ingressar a tendência é que o próprio algoritmo reconheça o teu mercado e começa a te recomendar para recrutadores então para você que tá buscando emprego aí tem mais de 40 anos você tem cumprido esses passos você tem super especialização numa área cursos experiências e não parou de estudar sobre essa área segunda coisa você tem um linkedin bem formatado essas são as duas primeiras dicas agora vou dar as outras duas finais aí enquanto a prancha balança para caramba mas agitado hoje o mar tá agitadão mas eu tô aqui firme gravando tá uma segunda uma coisa importante é o que você fazer inscrição no canal né faz inscrição no canal tá bom e deixa o seu curtir também aqui no sala de emprego o cenário geralmente é diferente hoje eu tô no cenário mais descolado mas eu vim gravar para vocês tá bom outra coisa importante você quer melhorar teu currículo melhorar teu linkedin melhorar sua performance nos processos seletivos primeiro contato da descrição ou do primeiro comentário do vídeo é meu WhatsApp direto preços pequenos para os inscritos no canal sala de emprego terceira dica para vencer né o mercado de trabalho mesmo depois dos 40 anos tá é a boa e velha indicação ainda funciona muito bom funciona muito mas você vai mudar um pouquinho aqui no mindset lá no linkedin tem uma parte chama depoimentos depoimentos quantas pessoas né dão depoimentos do seu trabalho da sua performance do jeito que você é isso vai contar muito então colete depoimentos na aba depoimentos do teu linkedin quando você mandar ou submeter uma vaga direto ou não o recrutador dá uma olhada ele vai perceber ali que você é um profissional bem recomendado isso vai contar bastante bastante tá bom e a quarta dica antes eu vim com a última dica para você que tá procurando emprego depois dos 40 a gente sabe do desafio né mas uma última dica importante antes de vim com essa dica eu deixei um vídeo muito legal aqui para você tá na descrição depois você vai lá assistir que é 10 perguntas e respostas para passar em qualquer entrevista de emprego vai lá vídeo muito bom tá o cenário não é tão bonito mas o apresentador é o mesmo só que ele tá mais caracterizado beleza vai valer a pena para caramba deixa eu colocar meu óculos gente tá muito só tá aquela onda de super calor sabe a onda da onda de super calor meu deus do céu tá muito quente e minha mulher falou não vai para o mar não vai para o mar mas eu a última dica você gostou do meu visual aqui do visual fraiano escreva aí nos comentários deu praia escreve nos comentários deu praia para eu saber que você chegou até os seis minutos de vídeo tá bom e uma última dica super importante para você para nós temos mais de 40 anos o que que é é importante você estar em diferentes redes tá bom muitas empresas elas têm quebrado essa questão de não contratar profissionais com mais de 40 afinal de contas né aí eu falo como geógrafo que sou sou recrutador há 25 anos mas tenho formação em geografia também a pirâmide etária do brasil está cada vez mais envelhecido ou seja a população com mais de 30 40 50 aumentou muito nos últimos anos e vai aumentar muito mais então não tem jeito as empresas vão ter que contratar vão ter que nos engolir digamos assim então fica em diferentes redes tem um bom perfil no linkedin tem um bom perfil no infojobs na cato tem um bom perfil no endid você vai ter que aprender a trabalhar com a gup tem vídeos por aqui eu não tô dizendo para você panfletar currículo e atirar para todos os lados eu tô dizendo que você tem que mapear o mercado por diferentes lugares tá bom tem empresas por exemplo tem convênio e trabalham só com a infojobs eu falo como recrutador tem empresa que trabalham só com a cato tem empresas que trabalham só com o endid então você tem que estar em diversas redes mapeando o mercado mandando o seu currículo o linkedin que é sempre a porta de entrada bem preenchido super especialista numa área tá bom e obviamente melhorar sua performance entrevista eu deixei um vídeo aqui com as sete perguntas com as dez perguntas para perguntas e respostas para entrevista tá bom e uma última dica uma dica extra já que o visual tá tão bonito aqui é você precisa ter a mente boa também né eu acho que assim que quando a gente tem mais de 40 a gente sofre as rejeições do mercado e a gente sofre não dá para falar que não dá para falar que é mentira da falar que não existe não dá para falar que é mito a gente tem que ter resiliência e força para suportar e para continuar bom essa é uma dica super importante uma dica extra ainda não desanimar eu diria bom na torcida por você excelente preparação e não baixe a cabeça deixa eu remar até mais tchau tchau